Alô, fala, galera gravando, 1, 2, 3, é nóis, salve! E aí, seus looks, tranquilidade, mais um vídeo aqui na Costa TV, muito obrigado pela presença, muito obrigado aí pelo seu cripto-like que você tá deixando aí agora. E essa canequinha da Brigol aqui, top, hein? Esse aqui é o japa, monstro. Bom, vamos lá então, vamos lá. Eu tô um pouco sem voz, tô roco, ontem falei demais durante a live, não tenho palavras pra agradecer o suporte que o pessoal deu na minha transmissão de ontem, na Trovo, né? Pra quem não tá ligado aí, eu tô fazendo transmissões aqui na Trovo. Cara, eu não tenho palavras pra agradecer, tá ligado? Não tenho como retribuir todo o carinho que vocês têm comigo aí durante todos esses anos aí, a confiança. Acho que a principal parada é a confiança, né? Isso aí é... puta que pariu, os caras são foda. O que os caras fizeram ontem na minha live foi basicamente o que fizeram no último evento da Trovo aqui, da Trovo, da COS, que era o evento de enviar os Gifts de Volt, né? A galera arrebentou, mandaram mais de 6 mil reais, nenhum único vídeo meu, foi monstro demais e, caras, foi foda pra caralho, puta que pariu. E, assim, só que é aquele negócio, né? A gente tá no Brasil e no Brasil a gente tem uma cultura, tava até comentando isso em transmissão com a galera esses dias, no Brasil a gente tem uma cultura de que, tipo, ganhar dinheiro no Brasil é errado. Se alguém tá ganhando dinheiro no Brasil, ele tá errado. Se alguém tá fazendo um sucesso no Brasil, ele tá errado, ele tá... né? Aquela... é a famosa... a merda da inveja, essa é a palavra, né? É a merda da inveja, né? Eu, por exemplo, cara, eu tenho desde... desde pequeno, né? Eu fui criado, assim, desde pequeno, quando eu, cara, eu vejo alguém, tipo, se dando muito bem na vida e tudo mais, eu me espelho, pego as coisas boas que aquela pessoa consegue passar pra me inspirar a tentar fazer o meu, tá ligado? Então, se um cara, pô, o cara trabalhou, não sei o que, conseguiu conquistar, comprou um puta de um carro da hora. Porra, eu vou trabalhar, vou correr atrás, vou comprar o meu carro também, tá ligado? Talvez eu não chegue no nível do Elon Musk, também não tenha essa pretensão, mas, mano, tá ligado? Corre! Vai atrás do seu. Mas tem muita gente, né? No Brasil, acho que a gente tem muito essa cultura dessa inveja, de quem ganha dinheiro, de quem consegue, corre atrás, se dedica e tudo mais. Mas, cara, eu faço vídeo, e eu falo isso porque eu li muitos comentários com relação a Trovo e também com relação aqui na Costa TV. Cara, galera, o pessoal que tá criando conteúdo aqui na Costa TV, mano, eu faço vídeo desde 2014, praticamente todos os dias, todos os dias, sem parar, desde 2014. Eu nunca peguei 30 dias de férias, nunca peguei e falei assim, olha, vou ficar 30 dias fora da internet. Nunca fiz isso, o máximo que eu fiz, às vezes, foi uma semana, no máximo 10 dias ali pra visitar uma família minha em outro estado e tudo mais, no máximo, no máximo. Nunca peguei 30 dias de férias, 2 meses de férias pra ficar curtindo, alguma coisa assim, nada, 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 só trabalho, trabalho, trabalho. Cara, desde 2014, todos os dias, transmissões, lives, transmissões desde 2016, praticamente todos os dias, vídeos todos os dias. Então, assim, tem uma dedicação, tem um trabalho por trás, que muitas vezes um cara vem aqui, igual eu vi alguns comentários, né, o cara vem na COS, o pessoal fez lá mais de 6 mil reais em donation, o cara já fica lá, nossa, tem algum tipo de falcatrua aí, não sei o quê, pá, pá, pá. É porque, assim, o brasileiro, ele tem essa inveja enraizada, né, eles gostam dessa palavra, né, enraizada, ele tem essa questão da inveja, se o cara, tem duas, tem duas, na minha visão, né, na minha experiência de vida aí, tem dois tipos, tem o cara que, na hora que ele vê um cara ganhando dinheiro, ele, o cara tendo sucesso ali no que ele tá fazendo, ele tem duas coisas, ou ele vai, primeiro ele vai ter inveja, e aí ele vai fazer duas coisas, ou ele vai ficar só falando besteira, né, vai ficar lá, nossa, esse cara fez algum tipo de falcatrua, não é possível que ele ganhou esse dinheiro de maneira honesta, ele fez alguma coisa, pá, 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 ele burlou algum sistema, fez alguma coisinha pra ganhar dinheiro. Eu lembro na época do YouTube, né, eles falavam que eu usava bot, cara, nunca usei bot, nem sei como é que faz pra usar, nem sei se tem, nem sei se dá tipo de monetização porra nenhuma, e eles ficavam lá falando, porque eles viam os meus números no YouTube e ficavam com uma puta inveja. Então, ah, esses números aí, não sei o quê, ele usa bot, tanto que eu vim pra COS TV, os meus números até aumentam, se você for ver, eu tenho 15 mil inscritos aqui nas COS TV, a média de views minha é mais de 30%, com relação ao número de inscritos, procura canal no YouTube aí que tem isso aí, procura lá, vê lá o, sei lá, o Berka S. Edu, pega lá, ele tem, não sei, mais de 6, 7, 8 milhões de inscritos, olha lá a média de view dele, se der 1%, 2%, tá dando muito, eu tenho 30% com relação ao número de inscritos, 30%, 40%, até mais, tem vídeo meu pegando 10 mil views aqui, com 15 mil inscritos, mais de 50%, 60%, 70%, então assim, é... e aí eu tenho que escutar um monte de besteira, o que que é, eu tô usando o bot aqui também na COS, entendeu? Então é assim, eles não aceitam, eles não gostam de ver o outro se dando bem, principalmente quando é alguém que eles não gostam, né? Então a pessoa não gosta de mim, porque eu zoei o Playstation dele, porque eu não sou uma putinha progressista, alguma coisa assim, e ele fica puto, ele, não, puto, esse cara, ele tá fazendo alguma coisa errada, não é possível, não é possível, não é possível. E aí vem a segunda parte, que é o cara mais mau caráter ainda, que é o cara que vai correr atrás, o cara que vai perder tempo pra tentar derrubar aquele que ele tá com inveja. Então já não basta ele ficar lá falando mal, inventando um monte de coisa na cabeça dele, e querendo espalhar um monte de mentiras sobre aquela pessoa, pra denegrir ela, ele ainda vai tentar derrubar aquela pessoa, porque ela tá se dando bem, e o fudido dele não, né? Ele tá todo fudido, ao invés do cara se dedicar no trabalho dele, no canal dele, fazer o trabalho dele, não, ele tá se dedicando o tempo dele, tá pegando o tempo dele pra destruir outros, né? São os famosos canceladorzinhos da internet. Então ao invés deles construir, não, eles só destroem, eles tentam destruir. Enfim, então ontem, por exemplo, tava rolando, rolou um evento, além desse da COS, que fomos muito bem, cara, conseguimos ganhar, a gente tava competindo, né, entre aspas, com os vietnamitas, com os russos, né, era Brasil, Rússia e Vietnã, a gente conseguiu ganhar deles um gift vote, conseguimos bônus, cara, todo mundo, aí eu vi um comentário assim, é, a gente só, porque era o quê? A COS, ela reservou um dinheiro de bônus pra distribuir em todos que fizessem as doações, né? Então, se a galera tinha 150 mil COS, se a galera fizesse uma doação total de 50 mil, todos que fizeram 50 mil iam triplicar o seu patrimônio, né? O cara ia, 50 mil, eles iam receber, vamos supor, 100 mil e mais 50 mil de bônus, ia triplicar esse valor. Mas o que aconteceu? A galera aqui, que me acompanha, é, eles são meio joselitos, eles não sabem brincar, então eles colocaram muita grana no negócio, então passou desses 50 mil, que iria triplicar, e foi pra cento e tantos mil, só de gift vote no meu vídeo, deu quase 100 mil, é, quase 100 mil mesmo. E aí o que que rolou? Aí os caras, é, é, começaram, ah, mas esses, esses, esses caras que acompanham o Chief, primeiro eles falaram que era bote, eu vi alguns falando que era fake meu fazendo doação, cara, eu já escuto isso há muitos anos, eu lembro quando o Pacta, os sonistinhas no YouTube falavam isso, né? O Pacta fazia umas doações muito grandes pro canal e tudo mais, e os sonistinhas no YouTube, é, é, ficavam falando que o Pacta era um fake meu, que eu fazia um fake pra fazer doação pra mim mesmo, tipo, tá ligado? Ele não aceita, ele não, ele não, ele não, é a inveja, é a merda da inveja. Então isso aconteceu aqui também na COSA, inclusive foi distribuído já os premiações, e assim, aí eu até respondi um cara, eu falei, mano, beleza, na próxima, sabe o que eu vou fazer? Na próxima eu não vou, vou falar com a galera que me acompanha pra não participar do evento, pra você triplicar o seu patrimônio. O que aconteceu? Deu muito gift vote, deu muita votação, então a distribuição de prêmio foi um pouco menor, então os caras lucraram no final de 5 a 20%, mais ou menos. Cara, um lucro de 5 a 20%, se você deixar o seu dinheiro no banco, meu parceiro, um ano, você não vai ganhar 2% e ainda com relação à inflação, você vai perder dinheiro. Aqui você ganhou de 5 a 20% em uma semana, e tá reclamando ainda, tá achando ruim, esses caras aí do TIF doando pro vídeo dele, não sei o que, tá ligado? Olha a inveja, mano, puta que pariu, faz o seu, faz o seu, vai lá, faz o seu canal, faz os seus vídeos, faz o seu trabalho, e cara, puta que pariu, mas enfim, fico louco uns treinos desses, tá ligado? Que no Brasil é assim, e aqui na Trovo também não vai ser diferente não, não tá sendo diferente também não. A gente, eu tô focando na Trovo nos últimos dias, eu já faço transmissões na Trovo, há muitos meses, desde maio eu acho, e, eu fazia restream na Trovo, e foco maior na The Live, e na The Live, e, e agora eu tô focando mais na Trovo, deu uma invertida, na The Live ficou como secundário, e na Trovo como principal, e, por vários motivos, fiz um vídeo sobre isso, e tá rolando um evento de Halloween, na Trovo, e a gente conseguiu entrar no top 10, você clica aqui, qualquer um pode clicar, você entra na minha live, o link tá aqui na descrição, tô rouco, porque ontem, tipo, a galera fez muito, muita, é, eu ia usar uma palavra aqui, que eu acho que, ia dar chorinho, então a galera fez muita doação aqui no canal, ontem, e a gente conseguiu subir, ó, pro top 9, mano, nós estamos entre os 10 maiores da Trovo, né, nesse evento aqui, então nós estamos competindo com um cara que fica jogando Minecraft, e tudo mais, pra 6 mil pessoas, e o caralho é 4, aqui o ranking geral, é, você pega aqui, ó lá, nós estamos em 9º lugar, né, e qualquer um pode ver isso, e para, é, aumentar o meu level, como é que funciona? você tem que assinar o meu, ou assinar o meu canal, é, aí depende do tier da assinatura, né, tem assinatura de 2 dólares, 5 dólares, e 9 dólares, a de 2 dólares me dá 20 mil pontos, a de 5 dólares me dá 50 mil pontos, e a de 9 dólares me dá 90 mil pontos, aí aqui tem, é, as pontuações, isso aqui é tudo via donation, né, esse combo 2 é via mana, mana você ganha assistindo, então é uma forma de ajudar de graça, você tá assistindo minha live, você tá ganhando mana, aí você manda esse combo 2 aqui, que custa mil manas, e aumenta mil pontos pra mim, no campeonato ali, um donation desse aqui, aumenta 300 mil, e por aí vai, beleza? então isso aqui tá, tá rolando esse evento, vai até dia 14 de novembro, se eu ficar entre o top 10, tem uma premiação pra galera, vai ter gift pra galera e tudo mais, eu também ganhei uma bonificação, enfim, cara, é um eventinho desse que, cara, é muito legal, tá ligado? É muito legal um evento desse, e também, pra quem pergunta muitas vezes as vantagens, eu coloquei aqui na descrição do canal, você abaixa aqui, tem a descrição, quem quiser fazer um donation via PicPay, os últimos jogos que eu joguei aqui, as minhas redes sociais, as principais que eu coloquei aqui, o meu setup, pra quem tem interesse, inclusive agora eu tô com 600 de internet, por 300, aqui as parcerias, né, que eu tenho aqui com o Maurão e tudo mais, as criptos, minha carteira de Bitcoin, quem quiser, quem quiser mandar um Bitcoin inteiro aí, eu agradeço, viu? E aqui eu coloquei, né, as vantagens de sub aqui, quem quiser dar uma olhada, tem muita coisa, aqui mostra o tier 1, tier 2, tier 3, você clica aqui pra assinar, né, muito fácil, né, então aqui você tem o tier 1, tier 2, tier 3, tem um sistema de ponto, de ranking, de level dentro do canal, cara, muito completa a plataforma, tá bem legal, mas, chega de peripécias, e vamos pro vídeo aí, olá, criptomania, cruptomania, vamos pro vídeo, e no vídeo aqui, é uma parceria, que tá rolando aí, da SEGA com a Microsoft, foi anunciado, uma parceria, aqui é o perfil oficial da SEGA do Japão, você clica em traduzir aqui, SEGA e Microsoft concordam em considerar uma aliança estratégica, para criar títulos estratégicos de próxima geração, para a SEGA, e construir um ambiente de desenvolvimento de próxima geração, então, tem a matéria completa aqui, fácil de ler, fácil de entender aqui o que tá escrito, eu tenho a tradução aqui, basicamente, eles falam que a SEGA anunciaram, uma parceria estratégica para produzir jogos, jogos online, a ideia é a SEGA utiliza tecnologias da Azure, para criar títulos novos e inovadores, com foco em conectividade, a médio e a longo prazo, ou seja, não vai chegar amanhã, é, cadê os jogos aí da SEGA, que ela falou que ia anunciar com a Microsoft, calma mano, é médio e longo prazo, fica tranquilo, só foi feita a parceria agora, tem mais detalhes, também se acha fácil aí, na internet, mas o meu ponto é o seguinte, eu quero dar minha opinião sobre essa parceria, sobre uma euforia de uma galera, e claro, da risada aí, da cara de uns fãs de Playstation, que é a melhor parte, bom, é o seguinte, a, já, pra quem manja um pouquinho da história de videogame, lembra que nós tínhamos o, o Playstation, né, e o Dreamcast, e o que aconteceu, o Dreamcast, que, entre aspas, né, faliu a SEGA ali, o Dreamcast, superprodução do Shemul também, gastaram muita grana, o Shemul e não teve retorno, só que não tem sido naquela época, naquela época, a Sony, o marketing das empresas, eram muito agressivos, muito agressivos, hoje a galera fica de paz, eu quero amor, eu quero amor, a paz, mano, as empresas, elas se cutucam, elas tentam, é, o próprio Playstation 2013, foi a mesma coisa lá, querendo tirar sarro com o Xbox One, e tudo mais, enfim, tem isso, né, as empresas tem isso, a Microsoft depois deu o troco com a retrocompatibilidade, tem isso aí também, mas é o seguinte, a, a, né, naquela época, né, a Sony, ela tinha um marketing muito agressivo, muito mais do que hoje tem às vezes, com, contra os seus concorrentes, então, a, a Sony, cara, ela arrebentava o Dreamcast, era tipo assim, tratar o vídeo, o bagulho como lixo, era muito, era, cara, era, chega a ser engraçado, tá ligado? Então, a Sony, ela contribuiu sim, pra muito do boicote, pra muito do, fora, cara, tem tanta questão de mídia, de jornalista, que eles falam, jornalistas comprados e tudo mais, tudo pra queimar mesmo a, 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 e, isso aí acabou falindo a SEGA, né, então, muito por causa da Sony, ah, inclusive, até, eu tenho, eu comecei a fazer um dossiê uma vez, eu tenho que terminar ele, quando o site sair, eu vou fazer um dossiê disso aí, ter um dossiê com todas as matérias, com tudo assim, contando detalhadamente, ah, como que ocorreu de forma geral o fim da SEGA, não foi só a Sony, obviamente, ela também cometeu os seus erros, investiu muito dinheiro em lugares que não, não deveria ter investido, né, calculou errado ali, vamos falar assim, ah, e, mas teve muita ajuda da Sony, e da grande mídia também, pra arrebentar ali o Dreamcast na Equa, e acabou falindo a SEGA, tanto que a SEGA, ela, ela faliu, e, e no próximo, né, o Xbox, quando surgiu o Xbox, ele era chamado como o sucessor espiritual do Dreamcast, né, muita gente falava isso naquela época, vários jogos, né, exclusivos, vários jogos da SEGA saíram exclusivos, para Xbox, vários, naquela época foram vários, 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 vários mesmo, cara, tipo, sei lá, vou chutar um, eu tenho vários aqui, Crazy, Crazy Taxi, enfim, vários jogos da SEGA saíram exclusivos, para, é, Xbox, enfim, e aí, né, foi alongando os anos, foi passando as gerações, e tudo mais, e sempre, sempre teve esse boato, de que a Microsoft poderia comprar a SEGA, é que é um negócio, a galera tem que entender, que não adianta só a Microsoft, querer comprar a SEGA, ela tem que estar à venda, né, não adianta, eu tenho uma casa aqui, se você quer comprar minha casa, se você tem dinheiro para comprar minha casa, mas eu não quero vender, então não adianta, tá ligado, não adianta, eu não quero sair daqui, eu gosto de morar aqui, ah, mas ele está te oferecendo três vezes mais do que vale, tá, mas eu estou tranquilo, eu quero viver aqui o resto da minha vida, gosto do ambiente, gosto dos vizinhos, tudo mais, e acabou, tá ligado, então o pessoal tem que entender isso também, não é só querer comprar, tem que dar para comprar, é, enfim, então muitos têm se falado sobre isso, né, aí, nos últimos anos, né, nos últimos anos, aí a SEGA também desenvolveu alguns jogos exclusivos para Playstation, né, como o próprio Yakuza, que agora veio para o Xbox, entrou no Game Pass, tudo rodando melhor, né, então assim, ficou, ficaram frustradinhos, foi, só que o que me espanta, é que a gente vê fãs da SEGA, fãs ferrenhos da SEGA, da época do Dreamcast, fãs, 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 que hoje são sonistas, tá ligado, e a Sony foi uma das que colaborou, né, que deu um, pegou a pá e bateu na tampa do caixão da SEGA, né, e os caras são sonistas, não, o meu negócio é Playstation, mas eu, a minha infância é Dreamcast, eu sou fã da SEGA, tá ligado, é meio incompatível o bagulho, não tem problema o cara, tipo, ah, eu comprei Playstation, porque eu quero jogar o Good For, pode comprar um PC também, é, o Good For, o Good For, é, mas é, mas é meio, é meio irônico, tá ligado, o cara falar, ah, eu sou puta fã da SEGA, e eu não gosto da Microsoft, e gosto da Sony, sabe, eu olho assim, eu falo, hum, nossa, fãzaço da SEGA mesmo, né, mas, cada um tem a sua, sua, seu pensamento aí, é, com relação, a, a, a essa parceria, é o seguinte, tem uma parceria em produzir jogos, né, muito com foco online também, essa parceria, né, a parceria aí pra usar a Azure também, o que eu espero, o que eu acharia legal, seria o seguinte, muita gente tá falando, ah, será que a SEGA vai fazer jogos exclusivos para Xbox, e tudo mais, cara, desencana, mano, tá ligado, nós estamos em 2021, meu parceiro, para com esse negocinho de, ai, eu quero o meu joguinho que seja exclusivo no meu console, mano, foda-se, sabe o que eu quero, o que eu gostaria de ver, saindo jogos da SEGA, e eu acho, que pode ser bem possível isso, com essa parceria, focando até em online, no Azure, na nuvem, e tudo mais, é, uma parceria pra sair os jogos da SEGA, Day One no Game Pass, olha que da hora, isso, pra mim, é muito mais interessante, jogar, imagina, todos os jogos que a SEGA lançar daqui pra frente, daqui pra frente, né, se eles anunciarem isso um dia, né, tô criando uma hipótese, é, de sair todos os jogos, Day One, no Xbox Game Pass, mano, aí ia ser louco o bagulho, agora esse negócio de, ah, eu quero que eles façam exclusivinhos, porque eu não quero que saia outra plataforma, mano, desencana, tá ligado? Preocupa em jogar, eu já tenho essa, não é à toa que eu tô com quase 700.000 G, porque eu tô preocupado em jogar, não tô preocupado em saber se, ah, vai sair aqui um Prince of Pass e a Remake, vai sair aqui o Far Cry 6, ai, meu Deus, será que a Microsoft vai comprar a Ubisoft, e vai trazer o Far Cry 6 exclusivo, tá ligado? Que é basicamente isso que o sonista faz, será que a Sony, a Sony, será não, eles afirmam, né, a Sony vai comprar a Rockstar, e o GTA 6 vai ser exclusivo, e não sei o que, tá ligado? Olha o pensamento, olha a mentalidade dos caras, tá ligado? A minha preocupação tá sendo em jogar, e quanto mais acessível o jogo pra mim, melhor. Então, se a SEGA fizesse essa parceria, transformar, né, um ponto positivo pra Microsoft, dessa parceria ser isso, e sair os jogos da SEGA no Game Pass Day 1, nossa, seria fantástico, e eu vou torcer muito pra isso também, beleza? Bom, é isso aí, valeu galera, até o próximo vídeo, deixem seus comentários aí, vamos juntos, fui.